Eu recebi esse vídeo aqui, tá bom? O senhor foi fragrado, pegaram ele com duas carabinas de pressão. Pela imagem, dá pra ver que é uma R8 6.35 e uma calibre... A mulher fala calibre ponto 30 que o cara pensa é a 7.62, uma M25, tá bom? A polícia chegou lá, pegou as carabinas, a repórter falou que são calibres proibidos, de uso proibido, ela falou de uso proibido, segura essa informação, de uso proibido, só segura. E ele foi levado pra delegacia pra dar esclarecimento, tá bom? E as duas carabinas foram levadas. Muita gente mandou esse vídeo pra mim, eu não sei nada dessa história, só esse trecho desse vídeo, pesquisei, mas não achei nada. Então se você souber do desfecho, por que a polícia chegou lá? Por que a polícia foi atrás dele? Ele atirou, ele tava com as carabinas à mostra, foi denúncia, mas denunciaram por quê? Porque ele atirou, ele fez alguma coisa. Tem calma. Eu não estou aqui pra julgar nem a polícia, nem a repórter e nem o senhor, tá bom? Que pela cara dele a gente percebe que ele não tá entendendo nada, porque assim, é carabina de pressão. Segunda coisa, não estou aqui pra fazer sensacionalismo. Sensacionalismo. Ah, não! A gente nunca pode julgar um vídeo desse só por esse pedacinho. Mas vamos tentar resumir, vamos tentar dar dicas pra vocês, que meu canal é pra isso. Primeira coisa, elas são de uso permitido. Presta atenção. Elas são carabinas proibidas? Não, mas pra você usar elas, você tem que ter um sítio, entendeu? Você transitar com elas não pode, elas são restritas. Restritas a quem? A quem tem CR, tá bom? Então você quer dizer que ela é proibida? Não, não são proibidas. Elas são de uso restrito. Restritos a quem tem CR e quem é a CAQ, tá bom? É isso. Tiago, mas eu adquiri a minha, como esse senhor deve ter adquirido, no tempo que era permitido. Ótimo. E são iguais as minhas. As minhas ficam dentro do cofre. Vocês podem ver que eu estou reduzindo bastante vídeo com as carabinas de calibres maiores, mas eu estou dando entrada no meu CR, tá bom? Pra quê? Pra eu poder transitar com elas. Então você que tem a carabina de uso restrito, tem que deixá-la guardadinha na sua casa. Outra coisa. Tiago, mas como essa polícia descobriu que ele tinha? A polícia vai bater na porta de cada pessoa? Não, não vai. E se a polícia bater na minha porta e perguntar, você tem carabina? Eu vou dizer, tenho. Entendeu? Qual é o calibre? Eu vou dizer, ah, uma 6.35. Ah, boa, a gente vai levar ela. Não pode. Ele pode até levar, mas na delegacia você vai explicar pro delegado, olha, elas são de uso restrito, eu não tenho o CR ainda, mas quando eu peguei ela, era permitido. Agora eu estou dando entrada no meu CR, mas eu não estava atirando com ela, ela estava guardada em casa, desmuniciada e dentro da case. Então assim, eu não estava fazendo nada de errado. Então está tudo a seu favor. Agora eu não sei se esse senhor atirou. Tiago, é proibido atirar. Vamos lá. Existe uma coisa chamada lógica. Se seu vizinho daqui, seu vizinho daqui e seu vizinho do fundo foram pessoas que saibam que é uma carabina, eles podem até aceitar o fato de você atirar no quintal de casa. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é certo, não estou proibindo. Gente, eu não sou ninguém pra proibir ninguém de nada. Só estou tentando explicar pra vocês. Eu filmava lá em casa, vocês lembram-se que meus vídeos mais antigos, na máquina de lavar, toda fuzilada. Por que eu parei de filmar? Eu vou fazer um vídeo especial só sobre isso, mas foi denúncia. Depois eu vou fazer. Como o processo não foi pra frente, não precisou do processo, eu posso falar. Vou falar outro vídeo especial só sobre isso. Mas me denunciaram e aí aconteceu. Eu vou explicar pra vocês como é que aconteceu. Que às vezes você só precisa conversar. Tá bom? Cuidado, cuidado. Ai, não devo satisfação pra ninguém, eu estou dentro da minha casa e eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Um som ligado alto. A polícia vai bater na sua casa e olha que não tem nenhuma lei. Existem alguns estados que tem lei e outros não. Essa questão do som. Mas a polícia chega lá e diz, campeão, abaixa o som que você não é dono da rua. Você queria que seu vizinho estivesse ouvindo uma música que você não gosta na altura do mundo todo? Não. Mas às vezes o vizinho chega pro outro e diz, vizinho, vai ter uma cachaçada lá em casa, vamos embora. Ou ele vai na casa da outra pessoa e diz, olha, amanhã eu vou fazer uma festa. Mas só vai ser das 6 horas até as 10. Aí o vizinho, não, beleza, tranquilo. Não, eu vou falar porque o som vai estar um pouquinho alto. Não, beleza, tranquilo. Vocês estão entendendo como o diálogo faz diferença? Então, uma das orientações que eu digo é essa. Agora, gente, assim, cuidado. Atirar com caravinha em área residencial não é seguro, tá bom? Não é seguro, tá bom? Por que, Tiago, que não é seguro? Disparos acidentais. Existe uma coisa que não pode acontecer dentro do tiro. Do tiro esportivo, do tiro com arma de fogo, do tiro de iSoft, do tiro com qualquer coisa. É disparo acidental, tá bom? Nunca dentro de casa, nunca fora de casa e no mato sempre você apontando pro chão. Nunca pegue no gatilho de nenhuma carabina de pressão. Nunca, nunca. Você viu a carabina, achou bonita, achou interessante? Primeiro que você não é nem pra pegar. É igual guardar carabina em casa municiada. Gente, não faça isso. E nem exposta. Ah, Tiago, mas é minha coleção. Não, 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 não. Se tem uma coisa que eu oriento vocês a não fazer isso. Por quê? Gente, porque a chance disso dar errado é muito grande. Primeiro que sua carabina vai oxidar. Segundo que é perigoso. Terceiro que é perigoso. Quarto que é perigoso. Quinto que é perigoso. Tiago, mas só eu pego nas minhas carabinas. É perigoso, meu parceiro. Então, tire magazine. Desarme ela. Se for gás ram, principalmente gás ram e mola, jamais guarde ela. Armada que vai cansar o gás. Mesmo gás ram. É, se você deixar uma semana. Aquelas estruturas, por mais que o gás ram não seja uma mola de aço. Ela não foi feita pra ficar ali naquela pressão toda, não. Então, você pode bascular e ficar ali uma hora, duas horas. Pode. Mas pra quê? Qual a necessidade? Então, bascule. Ah, tá um chubinho, não vai acontecer nada. Atire pro chão, tá bom? Segurança. Não sei o que aconteceu com esse cara. Não tô julgando ele errado. Não tô julgando a polícia errado. Eu não tô julgando a repórter. A repórter falou uma informação que não é muito verdadeira a questão, que é proibida. Elas, carabinas, não são proibidas. Restritas. Proibir é uma coisa. Restringir é outra. Proibido é proibido pra todo mundo, até pro Papa. Restrição, mas não. É pra uma determinada grupo de pessoas. Entendeu? Então, assim, esse vídeo eu não sei. Procurei, mas não achei nenhuma informação sobre ele. Mas cuidado. Cuidado quando você for atirar na sua residência. Cuidado quando você for atirar em qualquer lugar. Use o óculos de proteção, tá bom? Não fique mostrando suas carabinas, em hipótese alguma, na rua. Não fique mostrando sua carabina na porta de casa, tá bom? Não faça isso. Porque, assim, gente, se outra pessoa se sentir ameaçada, ela liga pra polícia. E vai ser difícil, difícil, muito difícil, converter essa situação. Então, sempre converse com seus vizinhos. Explique pros seus vizinhos o que você tá fazendo. Gente, comunicação e o bom senso. Use o bom senso. Se coloque no lugar do outro. Será que eu queria estar ouvindo disparos de arma de pressão na parede do meu lado? Só se bota no lugar do outro. Eu conheço carabina de pressão. Vocês conhecem. Mas muitas pessoas não conhecem. E o nosso trabalho é ensinar pra essas pessoas que é um esporte seguro. É um esporte que você, sua família, seus filhos, sua esposa, seu pai, seu avô, seu tio. Todo mundo pode praticar com segurança. Beleza? Quando achar qualquer conteúdo bacana, que acha que é interessante o vídeo, manda pra gente lá no WhatsApp do canal. Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis!